Esse é o pesqueiro do Maurício galera, muito chique, muito sossegado. Lá em cima é a BR-491, um lugar bonito demais. Muito bom dia caros amigos pescadores, hoje eu estou no lugar que faz muitos anos que eu não venho que é o pesqueiro do Maurício, em Alpenas, muitos de vocês que vão assistir esse vídeo, já pescou aqui, num lugar incrível de muita tilápia, eu vim hoje mostrar para vocês as margens da BR-491, facinho de ser vinha. Vou ficar nesse colanquinho aqui mesmo, tem um amigo pescando ali já. Olha o padrão da selva. . 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 Nossa, um exagero Mãe, o senhor está o chamado, não vai nada Não vai Pessoal, agora de manhã o sol bate de frente Mas daqui a pouco ele sobe O sol está dando direto mais, tá bom? Olha aí no pesqueiro do Maurício E o Maurício está aqui comigo, hein, Maurício, beleza? Pode fazer inveja no pesqueiro do pesco, Maurício? É Pode? Olha o Maurício Maurício, e a turma de São Paulo está vindo aqui ainda? Está vindo Está vindo Manda um alô para eles aí Então, a turma está vindo Aqui, arrepiado aí, Maurício Olha aí, Maurício Olha aí, aqui Fala o meu chãozinho Olha o tilatinho aqui Ei, Maurício Agora ele não sai uma grandona Entorta o bambu mesmo Olha aí, galera Aqui é o pesqueiro do Maurício Só Quase ela bateu no calcete Aí Perdeu o romejão, vai... Meio, sim Meio é porque eu Pelo que eu É Vão pegando Não, não... O que é isso? Está vindo Tá vindo Está vindo Tá Ficou A CIDADE NO BRASIL 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 aqui, tem algum interessado? Vou vender a posta no meio dia pra tarde, tem algum interessado? Já joguei o trato batizado, tá tudo certo. Ei, margaridona, vem cá. Cadê meu? Não tinha machucado a minha mão, não. Aí. Olha aí, pessoal. Mais uma, né? Na lista do pescador das Gerais, ó. Olha que coisa mais chique, ó. Pesqueiro do Maurício. Vamos lá. Continuar com o balde, tá bom. Vou pro esmalhar, você não roubou. Ah, é a minha bicha, a minha bicha tá tudo. Não ropa, não pega nem nada. Dorme! Aí, ó. Como o bicho. Pra pegar aquele garrinho ali pra pegar, rapaz. O cara foi me falando agora. Não sei se é o melhor. O que ele fez? Perdeu? Não. Certinha não. Até que não voltou pra trás, não? É, galera. Mais um aí. Vamos ver a cara dela. Vê se é do Tela. O que é desse aqui? É, ele sentou um carro de barco. É, né? Aqui? É. É. o meio de baixo está pescando? só vem cá é 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 Vamos lá. Ah, deitou, 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 deitou. Não, vaga daí. Vaga aí. Vem pra cá, olha. Sem fazer falta de educação, boas maneiras. Sem fazer falta de educação. Certo? Sem fazer falta de educação. Ó, eu não faço força com o seu, você não faz força comigo, tá bom? Nossa Senhora, tá estalando até o bambu, tá louco? Caramba, com mais, tá doida? Estalando meu bambu aqui, só. Tampa da panela. Oi, 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 oi. Aí, pula dentro Chega a fritar A embreagem do bicho Chega a fritar a embreagem Rapaz do céu Aí galera A panela aí, ó Não é a tampa não, é a panela mesmo Ó, o morcego 12 Quer ver? Não, o morcego 14 Aí pessoal, ó Lá Lá, o morcego 15 Eu peguei muito água no pão Não, no pão mesmo Calma aí, eu te benzo, eu te curo Fica sossegado Rapacuia, rapacuia, rapacuia Opa Você carmou? Ha, ha, ha Vamos nessa? Opa, tampa de panela Opa, tampa de panela Oi, pula, tampa de panela Não, 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 não É hora que você vai Doi poço Panela Opa, acho que sim A pão está pegando E aí Olha pessoal, caros amigos, com estilápia aqui eu vou encerrar essa pescaria de hoje, deve ser umas 11 horas da manhã, mas eu preciso ir embora, tenho um compromisso à tarde. Eu vim hoje só de manhã, igual eu falei para vocês no início do vídeo. E eu vim mais para mostrar como é que está aqui o Maurício, muitos de vocês me perguntando. Olha aí pessoal, vocês perguntam muito qual anzol que o pescador da Gerais usa. Galera, Marusei, não usa o tanzol, desde os 6 até os 16. Olha, vou colocar ela aqui no... Pessoal, só encerrando a conversa aqui, eu vim de manhã pescar. Está saindo uma estilápia bonita aqui, e é um lugar gostoso de vir, um lugar protegido. O Maurício até tem umas casas para alugar aqui, se vocês quiserem alugar, depois a gente fala com ele. É um lugar tranquilo, na beira da rodovia, valeu? Esse pescaria que a gente faz é isso pessoal, agradecer de coração a interação que vocês fazem, lá comigo sempre. E eu fico agradecido de poder entrar na casa de vocês, lá no trabalho, fazer essa interação gostosa que a gente faz. Valeu, um grande abraço, até a próxima pescaria de algum lugar do estúdio de Minas. Caros amigos, pescadores, fiquem todos com Deus. Espais! 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 Espais!